E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Asimov super linda. Essa AWP vale aproximadamente 300 reais. E pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve apaziada pra quem não me conhece. E eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui novamente para abrirmos muitas caixas na Valve e no CSGO.net. Hoje eu comprei 60 Prismas 2 para abrirmos na Valve e 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Vocês vão perceber que o meu sotaque vai estar um pouco diferente, não sei o quê. Porque hoje eu dei de experimentar... Deixa eu tentar, Marco. Dei de experimentar isso aqui. Dei de experimentar isso aqui. Ninguém precisa saber o que é isso, pá. E é bem gostoso. Eu já tomei umas 4 latas dessas e já estou mais pra lá do que pra cá. Então vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Lembrando, beba com responsabilidade. Mais de 18 anos. Fechou? Eu já tenho 20 anos nas costas. Então eu posso. Eu tenho essa liberdade pra isso. Lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link está na descrição. E você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E eu tenho um presente pra vocês. 35% de bônus utilizando o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. Esse cupom é ilimitado, tem como você utilizar quantas vezes você quiser esse mesmo cupom. Então você pode usar ele 1, 2, 3, 4 mil vezes se você quiser. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em via de 2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULLO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SAULLO no CSGO.net você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma baioneta gama Doppler no valor de 3.500 reais. Pra participar, o link do formulário que está na descrição é você usar o cupom SAULLO aqui no CSGO.net e mandar print da confirmação que você utilizou o cupom no formulário que está na descrição. E lembrando que quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULLO, maior é a sua chance de ganhar. Aí aqui dentro da Valve, 60 novos itens de inventário, tudo caixa Prisma 2. Então vamos começar aqui abrindo 20 caixas Prisma 2. Aí a gente volta pro CSGO.net, abre umas caixinhas lá. Depois a gente volta pro CSGO e tá ligado, não é daquele jeito. Primeira caixinha, um brinde pra nós que a faquinha já logo vem. Vamos no modo RAPEDEX. Só vem negueve nessa merda, só vem negueve e revolvão. Eu só quero uma faquinha pra ficar boladinho. Opa, uma skin roxa pelo menos, né? Eu só tava ouvindo a skin azul. Como aqui no CSGO.net agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, mano, a gente vai tacar o louco, mano. Hoje eu vou meter o louco, hoje eu não tenho nada a perder. Opa, veio uma USPQ Confirmed, legal, 250 dólares. Duas as imóveis, boa. 85 dólares. Do Coldzera, pô. Ok, ok. E ainda temos 700 dólares. Que a gente vai pegar aqui, mano, 4 caixas de faca. Vou pegar o Play. Será que vai dar bom? Burra, é uma carambinha de Knight pra ver uma Shadow Daggers Safari. 630. Foi preju, foi preju. Mas vamos tentar fazer um upgrade, mano. Vamos tentar transformar, tipo, essa Shadow Daggers em uma... Pelo menos uma faca ok, tá ligado? Eu ainda vou tentar com uma chance baixa, mano. E uma faca bem ok mesmo. Uma faca bem top. Que eu, caralho, que top. Uma faca top, não. Aqui, ó. Uma Flip Doppler. 34% de chance. Deu bom, caralho. E é isso, é isso, papito. Boa. Transformamos 70 dólares em 200 lavai-pedrada. Boa demais. Vamos tentar transformar essa Ursus. Nossa, até animei aqui agora. Em uma Casey Harden. Uma boa Casey Harden. Safe do, safe do, safe do, safe do, safe. Safe. Mano, upgrade é muito bom. Upgrade é muito bom. E já deixa eu pegar alguma coisa pra sortear pra vocês, né, mano. Vou pegar essa Alpia Zimov, mano. Foda-se. Vou pegar uma Alpia Zimov pra sortear pra vocês. Vou pegar essa Alpia Zimov de 40 dólares pra vocês. Mas antes, deixa eu fazer um upgrade bolado, mano. Na real da real, eu vou fazer um upgrade que eu tenho certeza que vai dar ruim. Porque, tá ligado, o site não vai dar bom toda hora. Vai dar ruim. É tipo agora. Vai dar ruim. Fica vendo, ó. Certeza que vai dar ruim, ó. Ó. E deu bom. Pera aí que eu vou fazer um upgrade pra dar ruim mesmo, mano. Tem que dar ruim. Tem que dar ruim, ruim mesmo, tá ligado? Ruim, tipo, muito ruim. Muito ruim mesmo. Ó, tipo agora, ó. 20% vai dar ruim, tá ligado? É óbvio que vai dar ruim. Deu ruim. Safe. Eu queria que desse ruim. Por quê? Porque agora eu pego e jogo a carambite pra ganhar... Esquece, papito. Pra ganhar uma carambite Casey Hartnett. E é minha carambite, mano. É minha. Falei... Nossa, deu um soco na minha cara. Boa, mano. Uma carambite Casey Hartnett, ó. Dei-lhe, papito. Nossa, o cara ganhou uma carambite Crimson Web. Eu quero. Eu quero. Eu quero a carambite Crimson Web. É minha. É minha também. Ai, perdemos a Bowie. Merda. Mas eu quero essa carambite Crimson Web, mano. Eu vou jogar a estileto pra ganhar a carambite. Ha! Safe, papito. Safe do safe do safe do safe do safe. Do safe. Eu vou jogar a Alpe de vocês. E o resto eu vou jogar tudo no contrato e... Foda-se. 300 dólares no contrato. Play. Não. Pera aí. Flip. Vamos transformar ela numa luva. Eu quero essa luva. Essa... Red Maze. Deu bom, mano. É isso. E pegamos a luva também. Boa pra nós. Easy peasy. Lemon squeeze. Uh, papito. Profite monstro no vídeo. É falta de remédio. Ah, ocorreu um erro não, mano. Vamos ter que ir jogando aprimoramento. Então de novo. Vamos. Eu quero outra luva, mano. Vou pegar uma vício. Uma vício, mano. Foda-se. Deu bom, caralho. Boa, mano. Caralho, que sorte que a gente tem hoje. Foda-se. Foda-se. Como que ocorreu um erro, mano? Vou deixar a vício aqui. A vício eu vou deixar. Pelo amor de Deus. Na moral mesmo. A vício aqui quietinho. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Vou deixar. Mas vamos terminar de abrir aqui as 60 caixas na Valve. Que, mano. Hoje a gente imitou. Hoje a gente imitou demais. Hoje a gente imitou demais. Ó, veio skin rosa. Skin rosa eu gosto. Boa. Rosinha daquele jeito. Todo mundo gosta, né, mano? Todo mundo gosta. Quem não gosta de rosinha não sabe o que está perdendo. Bora. Bora. Dei-lhe. Dei-lhe. Ah, mano. Vem faquinha. Vem faquinha. Que é o que eu quero. Dei. 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 Mano. Vem faca, mano. Taca. Vamos ver o que chegou aqui pra nós já. Ó, a luva vai vir também. A luva vai vir. Foi. 1.775 dólares. No CSGO.net. Esse valor aqui deve ser muito maior aqui na Valve. Chegou a carambite. Pouco usada. Vamos só ver se vale a pena pegar ela ou não. Qualquer coisa eu vou e, sei lá, deixo um próximo vídeo pra fazer um aprimoramento. Sei lá. Não vale. Não vale. Tá com muito pouco azul. Vou recusar. A Alp de vocês veio bem desgastada e vale 54 dólares. No site tá falando que vale 39, mas na verdade ela vale 54. 300 reais essa Alp vale. Veio com vários adesivos. Veio com dois adesivos. Tá aqui, ó. Essa daqui é a skin do sorteio de vocês, mano. Hã. Respeito, pai. Flow de 0,38. Linda demais. Pra participar do sorteio dessa Alp e Zimov, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o trade link do lado. Chegou a AK. Vamos torcer pra AK ter vindo muito linda pra valer a pena eu pegar ela pra mim, mano. Porque eu só tô pegando a skin. Chulambenta. Chulambenta. Não quero. Não quero. A faquinha flip. Já vi também que não veio nada demais. Vamos dar uma olhada, né? Mas eu acho que não veio nada demais, não. Uh! Fake Black Peer, mano. Ela veio esse lado aqui muito fake Black Peer. Top! Top! Gostei. Tá muito fake Black Peer. Desse lado aqui não tá muito bom, mas desse lado tá muito fake Black Peer. E ela veio nova de fábrica. Chulambenta. Vou pegar essa. Eu vou pegar pra mim mesmo. Ela tá muito fake Black Peer. Editor, coloca aqui. Divide a tela. Divide a tela nesse exato momento. Coloca de um lado essa faca desse jeito. Pera aí, eu vou abrir uma Black Peer aqui agora pra vocês. E aqui está a Black Peer. Editor, coloca de um lado a minha, de um lado a Black Peer. Não tá fake Black Peer, papito? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Chegou a carambite e a luva. Chegou a carambite. A carambite tá valendo 450 dólares. Vamos ver o float dela. Vamos ver como é que ela tá. Se ela tá valendo a pena pegar. Float muito top pra uma Field Tested. Pera aí que o Ian chegou. Já vou. Nossa, corrida é C. Autorizei o Ian pra poder entrar. Que o Ian veio aqui hoje pra trocar uma ideia. E, manos, a carambite veio muito top. Veio com o melhor float possível. 0.152. O float dela tá simplesmente insano. Pra quem não sabe, o float Field Tested começa no 0.15 em diante. Ela tá 0.152. Ela tá perfeita, mano, essa carambite. Tá muito nice mesmo. E a luvinha, eu acho que a única coisa que falta a gente ver se vale a pena pegar ou não é a luva. E a luvinha veio com float 0.61. Pra uma veterana de guerra não tá legal. Não tá legal essa luva. Porém, é uma luva bonita. Confesso, é uma luva bem bonita. Então eu vou pegar. Dane-se, dane-se, dane-se. 4 mil reais. Peguei. Peguei. Vamos fazer um cálculo básico aqui, então. Só de quanto que a gente conseguiu no vídeo de hoje. 60 mais 463. Ok, são essas duas skins aqui. 523 do 2.777. 777. Vamos somar o preço de tudo que a gente pegou. Só pra gente ver quanto que a gente conseguiu no CSGO.net hoje. 300, que é a Alp. Mais 1.325, que é a Flip. 2.446, que é a Carambit. 3.695. Conseguimos 10.543 reais no CSGO.net em um único vídeo. Que absurdo. Link do CSGO.net tá na descrição. Pra finalizar esse vídeo, vamos terminar de abrir aqui, então, essas 20 caixas. Conseguimos uma Flip Fake Black Pier e uma Carambit Crimson Web com o melhor float possível pra uma Fruit Tested. Mano, não tinha como ser melhor, sério. Não, não tinha. Só se viesse, tipo, uma Rubi aí, né? Não tem como, né? Bora. Agora, vamos continuar aqui, vamos abrir aqui essas 20 caixas, porque eu prometi abrir 60 caixas na Valve hoje. Pra mostrar pra vocês que realmente a Valve, se você for colocar dinheiro na Valve ou no CSGO.net, eu, Saulo, recomendo o CSGO.net. Por quê? Porque, tipo, o CSGO.net tem a chance de você perder dinheiro? Tem, eu não vou ser hipócrita. Porém, o CSGO.net, a chance de você conseguir um lucro é maior do que na Valve. Tipo, a chance de você perder dinheiro é menor no CSGO.net do que na Valve. Então, vamos aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô abrindo na Valve, gastei mais ou menos mil reais pra abrir essas 60 caixas, porque a caixa é cara chata. Opa, veio uma skin boa. No mínimo boa, veio com float 014, é uma skin mínima ao IR. Ok, a gente gastou mil reais e até agora a única skin legalzinha que a gente conseguiu vale 100, tá ligado? Ó, três últimas caixas. E a última caixa, Prisma 2. Ai, meu Deus. Essa aqui eu vou deixar no modo normal. Nada. Pra vocês verem, mano. Na Valve eu consegui isso, tudo. E no CSGO.net eu consegui isso, tudo. E lembrando que essa AWP aqui é de vocês, ela vale 300 reais. Pra você ganhar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado pronto, tá participando sem preocupação nenhuma. E primeiro aqui do lado TR temos a flipzinha com a luva. Ai, meu Deus. Mano, ela tá muito fake Black Peer. Tipo, você segurando ela desse jeito, eu não... Mano, se eu quisesse postar uma print agora no meu Twitter, consegui uma Black Peer. E eu batesse uma print aqui assim, ó. Bati a print e postasse, todo mundo ia acreditar que é uma Black Peer. Por quê? Porque essa parte aqui dela tá inteiramente Black Peer. Agora, desse lado aqui, já não tá Black Peer. Mas eu gostei bastante dessa skin. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Segundamente, a AWP de vocês, ela vale 300 reais. E pra ganhar essa AWP é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. E vamos mudar aqui pro lado CT pra ver a carambite. Já tô aqui do lado CT e a carambite veio. Mano, essa carambite, se eu falar que ela tá minimal year, ninguém acredita que é field tested. Se eu falar, ó, é minimal year, todo mundo vai acreditar. Por quê? Porque o float dela tá praticamente de minimal year. E ela tá muito linda. Olha essa teia no playside. Essa teia é um charme que, na moral, eu gostei demais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal, eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.